Olá pessoal, muito bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje uma live super especial aqui pra vocês, que a gente preparou, tá preparando, preparou na verdade, com muito carinho pra vocês. Eu sou Flávia Mendes, sou técnica e pesquisadora da Afterbeauty Dermacosmédicos e hoje nós vamos falar, fazer essa live aí especial com a professora Daylis, que é uma especialista em taping, já vou chamar Daylis aqui pra poder participar. Espera aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Entrou! Bom dia, gente linda! Como vocês estão? Olha o povo chegando, vamos mandar aviãozinho pra galera toda. Ai, agora eu tô te ouvindo, meu amor. Eu penso na pessoa que tá acostumada a fazer live sozinha. Não precisa de fone, né? É. Ai, como você tá? Eu tô bem, e você como tá? Trabalhando bastante? Nossa, bastante, graças a Deus, graças a Deus. Depender de mim mais ainda, né? Nossa Senhora, só alegria, minha filha. Enquanto a gente tá trabalhando, a gente tá produzindo, nossa mente tá ativa, a gente tá feliz, graças a Deus, né? É o que eu acho também. Eu acho que é isso que faz a gente se manter ativo, né? E a cabeça... Oi, lindona! Tudo bom, Ju? A cabeça a mil, né? Acho que eu tô meio pra lá, meio pra cá. Pronto, ó. Vamos ver, melhorou, melhorou. Olha a bagunça lá, ó. Não, eu tava vendo, eu tava vendo umas lives que você fez, e eu sou igual também, em termos de livro, aqueles livros que ficam todos rabiscados, a gente vai pra congresso, né? Tinha umas amigas que iam pra congresso comigo, umas meninas, umas amigas lá da minha cidade que estudavam comigo e falavam, Flávio, eu tenho vergonha de ir pra congresso com você, porque eu compro um monte de porcaria e você só compra livro. É, como eu também. E aí, daí tem um apego nesses livros, assim, ó. Verdade. Eu tenho um livro aqui de 1970, que é a história da cirurgia plástica no Brasil. Gente, eu tenho um apego naquele livro ali, mas... E também assim, né? Eu tenho aqui, ó, nessa prateleira ali, ó, eu tenho fitas do mundo inteiro, né? Então, à medida que eu vou recebendo pra estudo, são fitas que eu não posso usar, porque não tem Anvisa, né? Sim. E aí, ficam ali pra eu fazer meus trabalhos, meus estudos, minhas medições, essas coisas. E aí, eu acabei de mudar agora, e aí tá mais bagunçado ainda, né? Porque nem todos os móveis chegaram. Ah, que bom. Parabéns pelo novo ciclo aí, que seja maravilhoso. É, novo ciclo, é, tá tudo se renovando, né? Verdade. Aí, ó, meu colarzinho em homenagem a você, viu? Olha, todo na colorância, né? Ai, eu vou botar tudo colorido por tua causa. Eu fico bem feliz, assim. Eu fico bem feliz. Vamos lá, Flavinha. Vamos falar da Fitobiute, então, desse casamento que surgiu aí, né? É um casamento muito promissor, né? A gente já tá fazendo um novo lote de produto, né, Flávia? Não, já estamos no terceiro lote. Eu levei um susto, porque cada vez que é produzido um produto, a produção manda pra mim, né, uns testes, né, pra eu poder fazer a aprovação, experimentar, testar os produtos. E, assim, em uma semana, chegou três lotes diferentes. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Que coisa boa. É, era uma grande necessidade de mercado, né? Isso que é bom, assim. Eu acho que quando a empresa, ela é assertiva nessa questão da necessidade de mercado, eu acho que isso é muito bom pra todo mundo, né? Sim, sim. Bom, Dalice, primeiro eu queria que você se apresentasse pras pessoas do nosso canal, pras pessoas que estão assistindo a gente, que não conhecem ainda o seu trabalho, ou que já ouviram falar. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre essas técnicas que você vem desenvolvendo, pra gente chegar na necessidade da criação do produto. O que que você acha? Acho ótimo. Vamos lá, então. Bom, eu sou da Elis Berges, né? Eu tenho... Não sei falar isso, Berges. Berges. Eu tenho 31 anos de estética, né? Eu comecei pelos cursos livres. A minha carreira anterior era educação física. E aí eu acabei indo pra estética, onde eu comecei com os cursos livres. Fiz o curso técnico, que era o que existia na época. Esperei, porque eu queria fazer bacharelado, que a minha intenção era o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. E aí, em 2013, então, com toda a minha experiência clínica, eu entrei no bacharel em estética. Me formei bacharel em estética, me especializei em estética e cosmetologia, mestrei em saúde e desenvolvimento humano. Então, assim, as três formações, tanto a estética, quanto a especialização, quanto o mestrado, foram sobre taping. Agora eu tô entrando, então, no doutorado, vem pesquisa de taping por aí. Eu não parei com a parte de pesquisa, a gente continua, porém, a gente não tem feito ensaios clínicos em seres humanos, em função da própria pandemia, né? Então, isso se torna inviável. E aí, de 2014, mais ou menos, pra cá, eu tomei contato novamente com o taping, porque o taping já tinha sido apresentado pra mim na educação física. Mas, na ignorância daquela época, eu achava que era um esparadrapo colorido. E aí, em 2014 pra cá, eu acabei fazendo, assistindo um congresso, onde eu vi essa abordagem, a possibilidade da abordagem estética. Fiz uma formação com uma grande profissional aqui da Latinoamérica. E, a partir dali, então, Flávia, além de eu começar a usar, eu comecei a ir buscar formações. Então, hoje, eu completo 21 formações de taping, sendo que nove dessas são internacionais, com os profissionais que desenvolveram o uso do taping. Então, o taping, ele vem de uma escola japonesa, que foi a primeira escola a criar a metodologia. E, a partir dali, uma dissidência de alunos foi montando outras vertentes, com outras visões fisiológicas e biomecânicas. E aí, eu fiz a formação com todos esses profissionais, né, do Japão, do Chile, da Argentina, da Holanda, de Portugal, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, da Austrália. E fui tirando de cada uma dessas escolas o que tinha lógica para atender as necessidades das fisiopatologias estéticas. Então, o que que acontece? O taping estético, ele é muito novo, ele tem pouquíssimas pesquisas, né, a gente está desenvolvendo aí muitas pesquisas. A maior parte dos profissionais que estão aqui devem saber a dificuldade que é aprovar uma pesquisa na Plataforma Brasil, coletar essa amostra, fazer com que as pessoas que participam da pesquisa fiquem na pesquisa, fazer o levantamento estatístico e depois ir para a publicação. Então, publicar também é muito difícil. As minhas mesmas do mestrado, eu estou esperando a aprovação de revista. Você tem duas já, né, esperando a aprovação. Eu já tenho duas e duas que estão em elaboração de estruturação do projeto, porque envolve médicos, cirurgiões e envolve outras áreas. E aí eu preciso dessas aprovações de comitê de ética, né. Então, isso é difícil. As pessoas têm que entender que estética hoje em dia é ciência. Não é mais, eu fiz no meu paciente, funcionou. Vou fazer dentro da minha clínica cinco, seis pacientes, funcionou. Desenvolvi o método, desenvolvi um processo. Isso não existe para a ciência, né. A ciência, ela tem toda uma linha aí. E aí, em função disso, eu comecei, então, a desenvolver toda a aplicabilidade, ver os resultados, então, a gente tem muita coisa de resultado clínico, baseado em artigos que já foram publicados. Então, a gente faz uma ponte, né, Flávio, uma analogia entre essas coisas. Por exemplo, produto para preparar uma pele, o nosso é o único no mundo. Então, porque a estética, ela tem um outro olhar, diferente um pouco da fisioterapia, traumata, ortopedia, da neuro, da fono, da TO, cuja função era colocar o taping e melhorar a função daquela área. Nós, no nosso caso, como esteticistas, nós temos que pensar na melhora da função daquela situação fisiopatológica da estética, sem causar nenhum dano colateral. Que seria a lesão da pele. A questão da pele, para todos os procedimentos, né, para qualquer coisa que a gente vá desenvolver, mesmo que você vá trabalhar a nível mais profundo, a nível de derme, enfim, tudo você tem que pensar em quem está recebendo a técnica, né, a pele que está recebendo a técnica. Então, se essa pele não está preparada, pode interferir completamente no resultado. Não, é exatamente isso, né, tu não vai fazer uma radiofrequência para fazer retração de colágeno e deixar a pele com queimadura, né, a ideia não é essa. E o taping, a visão estética do taping, que foi isso que eu trouxe para o Brasil desde 2014. Claro que existiu N profissionais trabalhando com taping no Brasil, né, o taping está no Brasil desde 1990, trazido pelo doutor Nelson Morini, que foi um dos pioneiros a trazer para o Brasil e divulgar na América Latina, né, mas a abordagem estética é que foi a grande novidade trazida por um esteticista com uma grande vertente de aplicações. Então, o que que acontece? Eu posso pensar no bem-estar, né, eu posso pensar na drenagem, na celulite, no lifting, né, na fáscia, nos esmas, no pós-operatório, daí sim o trabalho do trans-operatório, o pós-operatório tardio, as aderências, os cuidados paliativos, os cuidados geriátricos, a podologia. Então, essa gama, esse leque estético, na verdade, foi o que eu trouxe com muita força em 2014. Sim. Eu andei pesquisando bastante sobre taping, eu ainda não tive a oportunidade de fazer o curso com você, vou fazer, com certeza. É uma coisa que, assim, mesmo que a gente não trabalhe, mas como a gente é formador de opinião, você, quanto mais conhecimento você tem, mais informação assertiva você tem pra compartilhar, certo? Eu, pelo menos, penso assim, né, eu vi você falando uma vez sobre micro-orgulhamento, mesmo que você não faça micro-orgulhamento, que você estuda sobre isso, obviamente, né, a gente tem que ter muita responsabilidade nas coisas que a gente fala, né, e a gente tem que conhecer realmente as coisas pra que a gente consiga compartilhar coisas positivas e pra levar a prosperidade, não dificuldade, pros profissionais de estética, né? Claro, e também, assim, a gente saber o que a gente pode juntar com o que, né? Por exemplo, eu não posso fazer um micro-orgulhamento e, sobre o micro-orgulhamento, colocar um tape. Exato. Imediatamente após. Eu preciso de um tempo, mesmo acontece com a intradermo pressurizada ou injetável. Qual o tape que eu posso colocar, né? Ou o jato de plasma, ou a triplipólise, ou a ozônio-terapia. São leisões, né? É. Como trabalhar em cima de uma pele lesionada. É, como profissional da estética, é óbvio que eu tenho que saber tudo, que eu acho que essa é a grande dificuldade de ser esteticista. A esteticista precisa saber tudo de tudo, né? Muito de tudo, pelo menos. Muito de tudo. Porque ela tem que atender os seus pacientes. Ela não pode mandar o paciente embora, ah, eu não faço massagem relaxante. Ah, eu não faço micro-orgulhamento. Não. Agora, para que eu seja uma propagadora de conhecimento, uma professora, uma educadora, aí sim eu tenho que ter um outro mergulho na técnica para ministrar curso. Exato. E essa é uma grande preocupação, porque, assim, nessas pesquisas que eu estava fazendo sobre os cursos de taping, eu, assim, eu honestamente, eu sei o preço do teu curso, mas eu achei um curso de taping por R$ 97,00. E eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei muito preocupada. R$ 47,00. Porque, assim, a pessoa, a gente sabe que muito hoje a gente está vivendo uma realidade completamente diferente, é uma coisa que não vai mudar nunca mais, que são os cursos online, né? Mas para determinadas técnicas, é super importante, eu acho que o taping é uma delas, que não dá para, se você não tem conhecimento nenhum, se você nunca pegou numa faixa, é impossível você aprender fazendo isso online. Na minha opinião. É que, na verdade, Flávia, eu questiono um pouco isso no sentido que é assim, ó, O meu avô dizia que não é da Baia, é do Bugo. Então, é um ditado lá do Sul. Eu acho que os dois formatos de cursos têm deficiência. O curso online tem esse problema. Ah, você nunca pegou. Mas se você fica com o curso online e você entende o teu comprometimento com o ser humano que tu vai atender, a tua responsabilidade com o ser humano que tu vai atender e o que tu vai dar de resultado. Você vai ver e rever, ver e rever, ver e rever, até que você vai aprender. Porque também não adianta o aluno no curso presencial ficar no celular a aula toda, fazer meia dúzia de prática com má vontade, porque o que ele quer é o certificado. E quando ele sai de perto de mim, na verdade, ele absorveu 40% do que eu ministrei. Ele vai ter uma deficiência de 60%, que se ele não praticar com a fita, ele não vai suprir também. Exato. O grande problema que eu vejo não é essa questão do ser online ou ser presencial, mas é ter conteúdo. Exato. Então, assim, quando você dá um curso com conteúdo, com estudo da pele, revisão, pelo menos, da pele, revisão do sistema linfático, revisão do processo de regeneração tessidual, revisão dos processos cirúrgicos, o conhecimento do taping, da fisiologia que ele atua, da física mecânica que ele age, tu não consegue fazer isso em 8 horas. Exato. Porque não é só colar a fita. Você tem que entender muito. E depois você ainda tem que aprender a cortar e colar a fita e adquirir algum treino. Beijo, Rodrigo. Sabe? Então, eu acho que o problema não é nem isso. É a gente conseguir dissociar a coisa do preço e valor. Porque o aluno, ele tem uma visão de que... Ah, e o curso do professor custa 2 mil reais. Tem 10 alunos, ele ganhou 20 mil. Não é isso, porque tem que pagar o local, tem que pagar a postila, tem que pagar o coffee break, tem que pagar o material, tem que pagar o transporte, hospedagem, alimentação. As pessoas só veem a soma. A sombra. Não veem o que está por trás, não veem todo o estudo, o tempo que você teve investimento, porque assim, preço, as pessoas têm que aprender a diferenciar, exatamente o que você falou, diferenciar o preço de valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. E o que você está levando de um curso desse? Exatamente. Levando e multiplicando em termos de resultado para os pacientes, que é o que eu digo para as alunas. Gente, vocês têm que sair daqui e entender que esse curso e esse tempo que vocês não atenderam, não estiveram com a família, tem que ser colocado no trabalho de vocês. Exatamente. Porque parte do que eu ganho no curso é investido em um outro curso, em um outro livro. Os meus livros todos vêm de fora. Eu, às vezes, tenho que pegar um livro, por exemplo, em russo, e mandar traduzir para eu poder ler. E não é barato. Eu pago essa tradução. É. Eu pago essa tradução. A tradução oral, gravada. Ou, por exemplo, que nem agora. Eu fiz uma live, eu fiz uma sequência de live semana passada, e acabei as lives, o Instagram me deu mais de duas horas. Então, eu acabei acabando as lives meia-noite. E aí, quem estava online, o pessoal da Polônia, da Rússia e da Ucrânia. E aí, eles me viram online e começamos a conversar. Essas horas sem sono também entram. Sim. Nos custos. Exatamente. Então, eu acho que isso é bem importante. Essa visão que a gente está dando para o mundo, porque os nossos produtos estão indo, né? Essa semana, eu já despachei para a Itália, despachei para a Polônia. Então, estão indo para outros países. Vou despachar para a Argentina semana que vem. Então, as coisas estão começando aí, né? Outro ponto importante também, desculpa. Outro ponto importante também, Dalis, é que as profissionais, elas têm que entender que as clientes, as suas futuras, as suas prováveis pacientes, que são pessoas que estão procurando por cirurgias plásticas, elas querem técnicas diferenciadas. E a internet está aí para levar todo e qualquer tipo de informação para ela. Você acha que ela vai procurar uma profissional que fez um curso meia boca ou que fez realmente um curso que se capacitou, que se promoveu, que buscou realmente o conhecimento para levar segurança no atendimento. Então, a profissional também tem que aprender a escolher aquilo que vai entrar na cabeça dela. No currículo dela, né? Exatamente. Então, assim, para você colocar qualquer coisa, e a gente vê diversos cursos que literalmente a pessoa tem que vender um rim para poder pagar, porque é gasto, o curso, ele só é um gasto a partir do momento que você não teve aproveitamento e que aquilo não se multiplicou lá na frente. Aí, sim, você gastou com o curso. É, uma despesa, né? Teve uma despesa, porque é uma coisa que você não vai recuperar mais. Agora, quando você investe num bom curso, que você tenha confiança de que você está recebendo tudo aquilo que foi prometido para você e que você, na verdade, a gente, normalmente, né, quem é um bom professor entrega muito mais do que o aluno espera, né? Já é hábito da gente fazer isso. Então, ela sabe que ela vai conseguir recuperar aquilo, todo o investimento que ela fez e ela vai dar continuidade nesse trabalho, né? Ela não vai ficar limitada, aí eu só posso fazer, porque hoje a gente vê, infelizmente, hoje a gente vê, a estética hoje virou, tem muito curso de atriz, né? É muita atriz, é muito modelo e pouquíssimo conteúdo, infelizmente. Mas que vendem aquele glamour todo e a profissional acha que vai estar, poxa, o dinheiro que a profissional ganha tem que ser muito respeitado, sabe? Para você... Eu fico muito feliz, sabe, Flávia? Quando, por exemplo, que nem ontem, ontem eu fui para o centro cirúrgico à tarde, postei, daqui a pouco até vou fazer uma postagem de um vídeo, quando a minha, quando a cirurgiã me chamou a primeira vez e daí passou a me chamar com frequência e ela diz assim, ó, a minha cirurgia tem todo um diferencial desde que tu entrou para a minha equipe, né? Tu está aqui comigo. Porque tu vem, de certa forma, tu fica sentada ali com as tuas fitas, mas se a gente precisa de alguma coisa, tu auxilia, né? A gente termina, tu vem com a tua agilidade, coloca as fitas, as minhas pacientes acordam sem dor, eu tenho um momento na minha vida cirúrgico, antes e depois de você. Isso é muito gratificante, né? É, e ela me proporciona desafios, né? Tipo, olha, eu vou fazer uma mastopexia com uma abdominoplastia reversa, né? Eu quero que tu mobilize para mim esse tecido dessa maneira. Isso é, você vê que o trabalho está sendo acreditado, que você como profissional e todo o trabalho, né? E não só isso também, Flávia, que eu acho importante, mas também tem uma coisa que, para mim, tem sido fundamental, os grupos de WhatsApp. Então, do mesmo jeito que uma técnica, ela cresce com os elogios dos resultados do trabalho, ela decresce devido à quantidade de lesões epidérmicas causadas por erros de aplicação. e uma grande parte dos profissionais, quando vê a lesão epidérmica, vira para a paciente e diz assim, você teve alergia. E isso não é verdade. A gente só tem 2% dos pacientes alérgicos à bandagem. Todo o restante é erro de aplicação do profissional ou de não orientar o paciente a cuidar adequadamente. Eu acho que dessa visão acabou surgindo a necessidade que surgiu de buscar uma empresa séria, uma empresa que fosse comprometida com esse quesito pele. E aí, outra vez, porque uma técnica que eu não conheço, que eu tive que estudar para poder escolher quais eram os princípios ativos que iam poder auxiliar, junto com a nossa equipe farmacêutica, qual era a melhor composição para poder trazer o melhor resultado. A gente fez vários testes para chegar num denominador comum. Nós mandamos para você testar também, para você escolher quais os que ficaram melhores. As melhores opções. É, exatamente. Eu acho que isso foi muito importante, assim, porque é aquilo, a gente vê que a área se expande. Não é só fazer o curso, não é só colar fita, mas também é se preocupar com a pele da cliente e ter uma empresa séria por trás que também tinha a preocupação de ter ativos de altíssima qualidade e vegetais, né? E eu acho isso muito importante, porque a gente tem fora do Brasil, por exemplo, vários produtos para remover o taping e tem no Brasil também alguns, mas todos com silicone, com óleo mineral, né? Que daí vai fazer todo um entupimento dos ósteos, um tamponamento dos ósteos em uma pele que já vem sofrida de um pós-operatório e que lá na frente vai desenvolver uma foliculite. Então, não adianta eu fazer todo um trabalho lindo de formação, de fita com registro da Anvisa, de uma boa colocação, com raciocínio clínico e na hora de remover o produto deixar um resíduo tóxico na pele dessa cliente. É, isso é muito importante, né? Nesses estudos que a gente foi fazendo aqui pra ver o que seria mais adequado, né? Eu sempre pensei na pele, né? Sempre pensei na pele que está recebendo um pouco, o que vai ajudar pra pele receber o tape, né? E depois, mais tarde, quando ele for removido, como é que essa pele está e qual é o produto mais, quais são os ativos mais adequados, a matéria-prima mais adequada pra poder fazer, atender essa pele de uma forma segura, né? Então, foi muito, foi um estudo muito gratificante, foi muito rápido, né? Porque a proposta foi rápida, a gente nem estava esperando e não estava, assim, imaginando que a gente ia desenvolver um produto assim tão rapidamente, então a gente já agilizou bastante e aí nasceu aqui os bebês, né? Você está aí com os bebezinhos também, né? Então, assim, é muito legal, o pré-taping, por exemplo, posso falar um pouquinho dos ativos deles? Pode, deve, né? O pré-taping, o que a gente imaginou? A pele, principalmente, a gente pensou muito no pós-operatório, né? Por quê? Porque é uma situação mais complicada, uma situação mais delicada. Mais sofrida. Exatamente. Então, assim, a pessoa que passou por uma cirurgia, a pele dela está muito mais suscetível a reações do que uma pele de uma pessoa que está recebendo um teito para celulite, por exemplo. Então, são condições de tecido diferenciados, tecidos que podem ter sofrido aí com uma cândula numa lipo ou pode ter sofrido um corte realmente, né? Enfim, de diversos procedimentos. Então, a gente já pensou na modulação desse, na concretização desse produto, no planejamento dele, na verdade, numa pele mais difícil, uma pele que está mais suscetível a algum tipo de reação. Então, as outras vão se comportar, vão só ter ganhos, né? Então, foi o que a gente imaginou. Então, no pré-taping, a gente desenvolveu o pré-taping com líquido mesmo, né? Infeliz, por enquanto, né? O pré-taping, por enquanto, ele não está ainda com a válvula de aspersor, porque devido à pandemia, simplesmente, a gente teve muita dificuldade com rótulos, com tinta, as gráficas deixaram de receber as suas tintas, porque é tudo importado. Então, assim, em noites, a gente não encontra para comprar, a gente não, a ideia mesmo é que fosse um aspersor, porque ficaria muito mais prático para profissional, é só ela aspergir ou um spray de uma forma melhor, assim, mais fácil de trabalhar, mas, a gente, assim, como a gente não para, a gente trabalha com aquilo que a gente tem, né? A gente não espera ter tudo para poder realizar as nossas coisas. Então, a gente faz com as condições que o mercado está oferecendo para a gente nesse momento. enquanto não chega no Brasil esses aspersores nossos que já estão encomendados, já estão pagos. Meu, gente, é aspersor, não é burrifar, tá? Quem burrifa é água na samambaia, adubo, vitamina na samambaia, tá? Nas clientes a gente vai fazer aspersão. Isso. Então, gente, é justamente por isso que a gente está com essa válvula bico de pato, tem umas que vão no flip top, é justamente por causa da dificuldade que a gente está tendo de encontrar. Isso não é uma coisa exclusiva da Afterbeauty, todas as empresas estão passando por isso, né? Então, tendo que se adaptar com o que a gente consegue encontrar no mercado. Então, é por isso que, às vezes, vocês veem fotos aí com uma válvula e agora é com outra, mas é por esse motivo, tá? Não é que a gente trocou porque a gente quis, é porque a gente foi obrigado a trocar. A gente tem que se adaptar àquilo que a gente tem. Então, o pré-taping, né? Quais são os ativos que ele tem? Ele é um líquido, pra fazer essa... Ele vai ajudar na higienização, mas ele vai preparar a pele pra receber o tape. Então, os ativos que nós escolhemos de importância é o que a gente imaginou. Essa pele, no pós-operatório, é uma pele que já está mais sofrida. É uma pele que está sofrendo de desidratação. Então, é uma pele que a gente tem que hidratar bastante pra que ela tenha uma aderência muito melhor das fitas sem descolar. Certo? Pra que a pele esteja preparada pra receber as fitas. E sem também gerar a hipercromia pós-taping, que também é um problema que vinha ocorrendo devido à desidratação. Exatamente. Muitos profissionais, gente, que estão desatualizados, indicavam aos alunos e não consideravam o lado estético que limpassem a pele com álcool, acetona ou éter, removendo todo o manto hidrolipídico e desidratando muito essa pele. A proposta, justamente, ao contrário, é hidratar essa pele pra que ela tenha um estado de equilíbrio ideal pra receber a fita. É. Além de prejudicar o manto hidrolipídico, prejudica também a microbiota. Então, aí, começa a ter bolhas debaixo da fita depois, não sabe por quê. Justamente porque houve uma lesão, o sistema, o mecanismo de defesa imunológico da pele foi comprometido. Então, imagina num pós-operatório pra onde o sistema imunológico tá brigando pra tudo voltar a funcionar ao normal. Então, isso, isso é extremamente importante. Então, a pele, por onde a gente vai fazer a aplicação de qualquer técnica, principalmente do tape, ela tem que estar preparada pra receber o tape. Né? Então, não adianta simplesmente colar sobre qualquer tipo de pele, de qualquer jeito, e depois colocar a culpa na fita. Né? Por isso que é importante fazer a fisiologia. É. A paciente tá cheia de hidratante, tá suada, a profissional passa uma gaze e coloca o tape. E aí, depois, a paciente se coça toda, se enche de bolha e vesícula, foi reação alérgica. Não, foi incompetência e falta de conhecimento e de orientação na própria formação do profissional que tá fazendo essa colocação. Exato. E até alguém aqui, cirurgia plástica pós-operatório, tá falando de pH. Realmente, o pH, o potencial hidrogênio eônico, é extremamente importante. E justamente por isso que a gente desenvolveu o pré no pH fisiológico. Né? Pra que a absorção dos princípios ativos não seja comprometida ao colocar a fita. Então, essa pele, ela está preparada com o pH fisiológico, aumentando a permeabilidade cutânea, pra que esses ativos façam a proteção durante o tempo de aderência das fitas, o tempo que fica, o tempo de uso das fitas, né? Então, os ativos que nós escolhemos pra colocar nesse produto, no pré, ele entra o barbatimão, né? O barbatimão, ele tem uma ação cicatrizante, anti-inflamatória, adstringente, muito grande, e ele também, olha que interessante, Dali, não sei se você sabia, mas ele previne queimaduras e hematomas. Então, então assim, foi justamente o que eu falei, a gente foi pensando, foi montando, pensando no pós-operatório, justamente pra poder já pegar a pior situação, situação mais difícil, né? Pra gente conseguir recuperar a pele mais rapidamente. A bardana, que é um excelente adstringente, ele é emoliente do tecido, ela também tem ação antisséptica, anti-inflamatória, e ela previne também epizemas e abscessos, né? Ela tem, a bardana é muito utilizada em tratamentos de pele acneica, pra evitar, pra diminuir o processo inflamatório, pra aumentar a imunidade da pessoa, da pele, né? Do local onde está sendo aplicado. Então, por isso que a gente escolheu a bardana aí, que foi super importante aí nessa composição. A camomila, que muita gente conhece a camomila somente como um calmante, mas a camomila, ela é riquíssima em flavonoides, ou seja, ela tem ação antioxidante super alta. Então, se a gente está trabalhando num corpo que foi agredido, num tecido que foi lesionado, é obviamente que ele foi atacado de radicais livres, a incidência de radicais livres ali naquele momento é muito maior. Então, a gente vem com a camomila com um efeito mais antioxidante, numa concentração mais alta, justamente, não, claro que calmante ela já vai fazer mesmo o que é próprio dela, mas com essa ação antioxidante e anti-inflamatória que a camomila faz também, tá? E antisséptica também, a camomila é antisséptica. E o amamelis, que também é o adstringente, é descongestionante, ele é vasoprotetor. Vasoprotetor, que é muito importante na hora da retirada, né? Exatamente. Esse ser vasoprotetor juntamente com o barbatimão faz com que a gente tenha menos microlesões na hora da retirada. Exato. E o amamelis também, ele previne queimaduras. Então, evita com que a pele, né? Que vai, que vai futuramente, vai evitar, se você pensar aí indiretamente, vai evitar a hipercromia pós-inflamatória. Não, e as pessoas têm que, têm que entender que quando remove o taping, há um peeling mecânico. Exatamente. Tem que ter morte celular ali durante esse período e aí tu quer o quê? Tu quer tirar a fita e junto com a fita vai vir N quantidades de células. Então, a gente tem que deixar essas camadas que estão mais abaixo protegidas também quando a gente tira, porque elas vão receber uma nova fita. Ó, pra você ter uma ideia do poder de proteção que esse produto tem, eu vou fazer um teste rápido aqui, um pedacinho de algodão. Vou pegar aqui o pré-taping, colocar aqui no algodão e vou passar na minha pele. Antes, eu vou medir a minha pele como está de nível de hidratação, que no ar-condicionado deve estar pra baixo do nível morto. Ó, falei? Ó, vermelho, vermelho! 27! Deu vermelho! 27 de hidratação, tá? Então, eu vou aplicar o pré-taping com algodãozinho, como vocês, como as profissionais vão fazer mesmo na pele. Obviamente que não vai fazer muita pressão se for o caso de pré-operatório, de pós-operatório, né? Claro que vai passar de forma mais suave. Então, apliquei aqui, tô retirando o excesso, zerei, e aplico novamente. 73 de hidratação. Viu a diferença? Então, assim, isso, porque é uma ação imediata pra pele, que a pele vai trazer essa, vai ter esse benefício, justamente, isso vai melhorar a aderência, né? Melhorar a colagem das fitas, e vai também evitar, vai prevenir problemas na hora da remoção da fita. Então, a pele, ela tem que estar preparada pra receber a fita, então, por isso, que eu fiz esse teste aqui pra você agora ao vivo, justamente pra você ver da importância de como tá fazendo essa proteção na pele, como o produto age imediatamente nessa proteção. É, ele tem uma absorção instantânea, né? Ele dá essa umectação na pele imediata. Por isso que a gente fez ele mais líquido, não fez ele mais fluido, justamente pra ele ter essa absorção mais rápida, de você não ter que esfregar com muita força pro produto poder absorver, porque quanto mais espesso ele é, mais ele demora pra fazer a absorção da água, porque ele tem que separar aquilo que a pele seleciona, aquilo que ela vai fazer a absorção, e quando ele tá líquido é muito mais fácil fazer essa absorção. E uma coisa que eu acho muito importante é que o pre-taping, a gente fez o PH fisiológico justamente também pensando que a gente tem as colocações de face, né? Então, as colocações de face da estética, da fonoaudiologia, da neuro, então a gente pensou em todas as áreas de atuação que utilizam a bandagem elástica, e isso é muito importante, né? A gente quer um produto que possa ser usado por todos, não só... É, não precisa um pre-taping facial, um pre-taping corporal, não, né? Até pra otimizar, pensando na vida financeira da profissional que a gente também, E outra coisa que a gente também fez questão é de ter uma embalagem que fosse rentável, né? E não uma embalagem de 250, não, a gente tá fazendo uma embalagem de 500ml, de repente, pra quem usa muito futuramente uma embalagem de um litro, né? A gente tem que esperar pra ver o mercado, como ele vai funcionar, né? E além de todo esse preparo, todo esse cuidado, a gente sabe que tem uma segunda fase importante, que é a hora de retirar o moço. Exatamente. Então, retirar o taping sempre foi um problema, né? A gente não vai colocar produtos que iam causar lesão numa pele que já tava lesionada, ou que tenha que remover com muita tração, como a gente vinha vindo, que chegava a causar orvalho sanguíneo. Sim. É, isso é extremamente complicado, porque na verdade, ao invés de, quer dizer, você tá consertando uma coisa e tá estragando outra. Exatamente. Você ganhou o problema, né? Você não resolveu o problema, você ganhou mais um problema, né? Então, é muito importante. Ô, meu diretor, coloca aí pro pessoal que elas estão perguntando aonde comprar os produtos. Tá bom. O nosso diretor aqui vai colocar pra gente, tá bom, o telefone pra vocês entrarem em contato com o nosso setor comercial, que eles vão passar pra vocês aí o contato com os nossos distribuidores, tá bom? Nosso site é o www.fitobeauty.com.br Nós já postamos esses produtos lá, já estão lá. Oi? Ah, o meu diretor tá falando aqui que é pra vocês entrarem depois, depois, que acabar a live, entrarem na nossa bife e vocês vão encontrar lá, tá bom? O site, tudo direitinho, todos os detalhes. bom, o pós-tape, né, que é o removedor, o nome de nosso removedor, que é o Delete Tape Remove, ele, a gente pensou, nós mandamos pra você testar, né, Dailisa, algumas amostras pra você ver o que que conseguia, o que que era melhor de resultado pra você, aquilo que continuava protegendo a pele, né, que fazia remoção sem estar fazendo um peeling na pele, sem estar fazendo remoção de tecido, né, de camada córnea, pra que não lesionasse a pele, pra que você removesse com segurança e que essa pele não tivesse aí nenhuma reação após essa retirada. Bom, os ativos que nós escolhemos pra esse produto, ele é bem oleoso justamente porque pra remover, pra você remover a cola, você precisa de um óleo, né, então nós optamos por silicone vegetal, né, os silicones vegetais, na verdade, não é um silicone vegetal porque ele nos comporta da mesma forma que o silicone que é derivado de petróleo, mas são vegetais por causa da origem vegetal, que é o óleo de girassol e o óleo de algodão, né, nós experimentamos diversos, mas o que a gente escolheu pra colocar foi justamente os que fossem protetores, né, então o óleo de girassol, ele faz uma emoliência na pele, então ele já deixa a pele mais suave, a pele mais sedosa, então ele vai facilitar na hora da remoção, e ele também é hidratante, e querendo ou não, na hora da remoção, é obviamente que você remove um pouco da camada córnea, isso aí é fato, né, isso é normal, qualquer adesivo vai fazer isso, só que a gente escolheu o óleo de girassol justamente por ele ser reptilizante, então ele vai ajudar, né, a renovar esse tecido, a renovar, a estimular a renovação celular, pra que não haja dano nenhum nessa pele, e o óleo de algodão que é altamente amaciante, que ele deixa a pele com uma sensação muito suave, muito gostosa, uma sensação mais aveludada, então isso pro toque da cliente é extremamente importante, e o algodão também é anti-inflamatório, então a gente já está usando princípios ativos que vão prevenir qualquer tipo de problema aí. E o depantenol também, que é o ácido pantotênico, aí a provitamina B5, que é um excelente cicatrizante, então não tinha nem como ele ficar de fora, e aí de novo a camomila, porque a gente achou super importante colocar a camomila novamente aí, justamente por causa da ação antioxidante dela, além da ação calmante, porque você está estimulando, né, você está estimulando o tecido ali na hora da remoção, então ela vai entrar como um calmante, mas também como anti-inflamatório e antioxidante aí, para que tenha uma proteção, uma hidroproteção maior aí nessa pele. Então assim, não foi nada muito misterioso, né, não é um produto que a gente esconde a formulação, a gente está aqui falando da formulação dele justamente, porque a gente estudou para poder estar falando isso, então é bem, fizemos bastante pesquisas para que ficasse um produto com princípios ativos importantes, que ajudassem nas fases que são mais importantes aí dentro da, antes e depois da aplicação do tape, e também que fosse acessível aos profissionais e num tamanho que é obviamente que ela vai utilizar que 500 ml, se a gente coloca uma quantidade muito pequena, você não sabe, a gente não tem dimensão, se ela vai aplicar isso no rosto somente para trabalhar uma glabela, se ela vai trabalhar num pós-operatório, se ela vai trabalhar numa cirurgia de grande porte, a quantidade que a profissional vai gastar, a gente não sabe, mas a gente imaginou que fosse uma média, né, que fosse, uma quantidade média que fizesse isso, que ficasse com um preço justo, né, porque não é um produto caro, é um produto com preço muito justo para o que ele se propõe, e também que não tenha quantidades pequenas que ela tem que ficar recomprando, no tempo todo, ah, meu produto, três vezes acabou, nada disso, né? Eu acho muito importante isso, Flávia, que é a questão assim, ó, o uso do taping, ele já é um consumível, né? Então, tu já tem custo adicional das bandagens, que é como tu diz, dependendo, ela já está usando um rolo inteiro de bandagem numa paciente, e aí ter um produto mega sofisticado que fizesse o mesmo efeito, mas que tivesse um custo absurdo, não justifica, Não multiplica, né? Esse é o problema, não multiplica. Não agrega, não agrega, a pessoa deixa de usar por causa do custo do produto. Então, o que a gente queria realmente era que agregasse na vida da profissional, né, um recurso que agregasse na vida dos pacientes, justamente pra isso. Ou seja, o produto, ele foi pensado a partir de uma necessidade de prática clínica minha e dos meus alunos, que são os profissionais que trabalham com tape. Exato. E assim, a questão da elaboração, de fazer uma formulação que fosse acessível e que fosse rentável pra profissional, é pra não acontecer aquela coisa de, ah, na minha mãe, nos meus irmãos, na minha família, eu vou usar esse, mas nos outros eu vou usar álcool, porque é mais barato, sabe? Então, isso evita também o erro, né, de você não utilizar uma coisa de qualidade numa técnica tão importante, imagina, eu fico pensando, porque tudo, um procedimento cirúrgico não é uma coisa barata, né, exige um preparo, exige um investimento pra pessoa fazer, o tempo que a profissional leva pra se qualificar, pra ela estudar o tempo todo e chegar na hora de executar, executar com coisas de má qualidade, é... Não, e a própria, a gente já tem uma cultura no Brasil, infelizmente, que é assim, a paciente, ela gasta uma fortuna na cirurgia plástica, mas chega na hora do pós-operatório, ela não quer pagar, ela sai procurando a profissional que cobra mais baratinho, voltamos na história do preço e valor. Exato. Isso eu sempre falei com as minhas alunas que era, isso é extremamente importante, falei, vocês têm que se qualificar, quem quer trabalhar com pós-operatório, se qualifique ao ponto de sentar na frente do médico e falar o que você sabe fazer, aquilo que você sabe executar e no que o seu trabalho vai ajudá-lo. No curso lá, no nosso curso, na formação do DELET, a gente tem um dossiê que eu entrego para os alunos um modelo de dossiê de como se apresentar para o médico. Ai, que legal. Como se vender, sabe, de forma online ou de forma presencial, como você mostrar o teu trabalho, como você explicar o trabalho que você faz, como você justificar cada uma das técnicas que você usa no pós-operatório, né, para mostrar para ele que você não é uma passadora de creme, Exatamente. Você não é um rodo que drena. Você, na verdade, é uma profissional que estuda desde o preparo da paciente dele para a cirurgia, o processo cirúrgico e todo o cuidado do pós-operatório que vai fazer depois. Então, isso é uma parte muito importante, principalmente no curso surgical, que é todo enfocado para a cirurgia, que é o curso que eu vou dar esse fim de semana. Eu estava ali correndo, fazendo as malas, né, e isso eu acho que é muito importante, essa orientação. E tem funcionado muito, sabe, Flávia? Até eu tenho uma aluna que comprou os produtos e o médico com quem ela trabalha disse, cara, isso é fantástico, pela primeira vez alguém se preocupar com um produto específico para o pós-operatório, para o trans-operatório, para a preparação da pele. Então, isso já vai mudando, sabe, a cabeça de toda a cadeia que envolve o profissional do pós-operatório, né? É muito importante as pessoas também aprenderem a diferenciar, porque você, como a gente está falando aí da cliente, da paciente que paga a cirurgia e depois quer pagar 100 reais em 10 sessões de drenagem, assim, você se preparou, fez tudo, sabe, e você conseguiu, enfim, comprar o carro dos seus sonhos, sei lá, uma Ferrari e você vai em qualquer posto abastecer, você vai colocar, entende? É a mesma coisa, né? Então, é muito importante, assim, esse conceito, esse preconceito, na verdade, ainda, dos médicos não indicarem, não é porque o médico não acredita na técnica de drenagem, é porque ele não conhece ainda uma profissional que faça ele confiar na técnica e que mostre pra ele que ela vai ser, sim, uma pessoa que ajude. As pessoas têm muito medo de conversar com o médico, gente, não tem, porque, assim, é cada um na sua área. O conhecimento que a gente tem como profissional de estética do sistema linfático não é o conhecimento que o médico tem. Às vezes, a gente sabe muito mais do sistema linfático do que o próprio médico, porque é a nossa realidade. Eu acho que é mais do que na hora das pessoas entenderem que conhecimento é poder e que o profissional tem que se empoderar da técnica que ele quer utilizar. Exatamente. quanto mais o conhecimento eu tenho da técnica, quanto mais eu tenho segurança, quanto mais eu conheço, quanto mais eu me empodero disso, mais fácil pra mim é eu criar pontes com os profissionais e me correlacionar com eles, me interrelacionar pra fazer o melhor pelo paciente. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Não é status, não é vaidade, é o bem-estar do trabalho feito pelo médico e do paciente. É somar forças, não é um crescer mais do que o outro, é somar. Não é competir, né? Exatamente. É somar força. A partir do momento que a gente soma força, a gente multiplica resultado. Sim, sim. Isso é extremamente importante. Então, assim, eu recomendo muito pra que as profissionais elas se qualifiquem cada vez mais, que estudem. A profissional que faz diferença no mercado é aquela que estuda todos os dias. Eu tenho 20 anos, 21 anos de estética, eu estudo todos os dias, eu me obrigo a estudar todos os dias, né? É uma disciplina, né? Tem que ter disciplina de estudar. Eu tô fazendo, assim, como se eu não tivesse nada pra fazer, eu tô fazendo uma segunda pós-graduação, tô fazendo MBA em cosmetologia, estética cosmética. Então, assim, são outros universos que eu tô pegando mais a parte de desenvolvimento de produto, a parte mais farmacêutica da coisa, que os outros cursos que eu tive, eu não tinha isso tão profundamente que eu não tenho agora. E como eu trabalho numa fábrica... A própria formulação, é outra visão. E como eu trabalho numa fábrica de cosméticos, de dermocosméticos, eu preciso, que aqui a gente fabrica não só os produtos da Fitobute, mas nós terceirizamos pra outras marcas. Nós fabricamos pra diversas outras marcas. Então, assim, é um estudo... A responsabilidade é muito grande, né? Exatamente. O estudo tem que ser contínuo, o estudo faz parte da nossa... Tem que fazer parte da rotina de qualquer profissional de estética. E eu não piloto maca mais, né? Mas eu preciso trabalhar... O meu trabalho todo se baseia pensando na profissional durante o atendimento. Na ponta da cadeia, né? Exatamente. Então, isso faz toda a diferença. Então, a gente não cria... Exatamente... A palavra que você... A frase que você usou é exatamente o que eu usava. Não seja uma passadora de creme, seja uma profissional de estética que sabe por que você escolheu aquele creme pra poder passar, né? Então, é muito importante a gente ter sempre o conhecimento agregado. A gente tá estudando cada vez mais pra que... Pra onde a gente for, né? Ou a gente leva o nosso conhecimento, né? O trabalho é o nosso melhor, né? O trabalho lindo que você tá fazendo de levar... O nosso melhor tem que ser o melhor. Exatamente. Não pra ficar na média, né? Porque na média muita gente já tá, né? Então, assim, trabalho pra que você sempre esteja acima da média. Porque a gente... A pandemia mostrou muito pra gente isso, que a gente é muito mais capaz do que a gente imaginava. Tirou a gente da zona de conforto, né? Fez a gente tirar a bunda da cadeira e realmente partir pra conquista, pra poder buscar mais do que a gente... Do que a gente pode realizar. E essa coisa de sair da zona de conforto, isso faz com que a gente descubra que a gente é capaz de tanta coisa muito melhor, não só pra nossa vida profissional, mas nossa vida pessoal, nossa convivência familiar. Isso trouxe pra gente, né? É um... Acho que é o único lado positivo de toda essa situação, mas que fez a gente, né? Obrigar a gente a mostrar pra gente mesmo que a gente é muito mais capaz do que a gente imaginava. É, a gente viu o nosso potencial, né? Exatamente. Florescer, né? Muita gente... E eu fico muito orgulhosa das profissionais de estética, né? Que durante esse período, que eu tenho conhecimento de vários profissionais que ficaram desempregados, perdão, que os maridos ficaram desempregados, que as profissionais que sustentaram a sua casa durante esse período, né? Isso faz muita diferença. Até por isso, é importante você saber onde é que você está investindo o seu dinheiro. Não em qualquer coisa. não é porque você está trabalhando menos, ficando menos tempo trabalhando que você vai ficar com a cabeça vazia, mas que invista em coisas que vão preencher a sua cabeça de coisas boas, né? Não de achismos, né? Os achismos são terríveis, né? Então, é importante a gente trazer pro nosso poder mental aquilo que vai agregar pra nossa vida inteira. Com certeza. E esse trabalho que você está fazendo, eu fico olhando, eu fico só te observando, eu falo, pô, Dalis está aqui, Dalis está ali, fico super feliz quando eu vejo as meninas, sabe? Eu falo assim, poxa, essa aí que está ali está fazendo a diferença na vida dela, sabe? Esse trabalho vai fazer muita diferença na vida dela, o que ela pode levar. E quem sai na frente, né, Dalis, tem uma grande vantagem, né? Na sua região, então, assim, pra você profissional que está assistindo a gente agora, quem na sua região trabalha com essa técnica? Mas eu tenho certeza que na sua cidade tem cirurgiões plásticos trabalhando, porque eles não pararam. Gente, eles não pararam, eles não pararam. As pessoas me perguntam assim, ai, por que que tu continua dando os cursos presenciais? Falei, por quê? Porque as profissionais estão precisando de ferramentas, porque outro dia eu cheguei numa cidade pra dar curso e fui atender no hospital, que graças a Deus, cada vez que eu vou pra uma cidade, de alguma aluna ou alguma conhecida me convida pra ir pro centro cirúrgico, tinha 96 mulheres na sala de recuperação do hospital de cirurgia plástica. Exato. Gente, 96 mulheres operadas. Olha o potencial de trabalho pra todas essas profissionais da estética, da fisioterapia. Então, alguém precisa ajudá-los a instrumentalizá-los, né? Eu, graças a Deus, não tenho criança pequena, não tenho pessoa idosa perto de mim. Então, assim, eu tenho uma certa flexibilidade, né? Então, eu acho que se eu posso, eu tô tentando fazer a minha parte de fazer com que as pessoas consigam ir melhorando mesmo nessa fase, nesse momento. Eu lembrei de uma história que provavelmente vocês já conheçam, que é exatamente o que a gente tá vivendo e que é exatamente o que as pessoas que estão assistindo agora podem estar pensando nesse momento. Tinha uma fábrica de calçados e o dono da fábrica mandou um vendedor pra uma cidade e nessa cidade ele ficou ali durante uma semana observando as pessoas e voltou e falou assim, olha, chefe, a gente não vai vender absolutamente nada de calçados pra essa cidade porque lá ninguém usa sapatos. Nessa cidade você esquece que a gente não vai conseguir vender sapato nenhum. Ele pegou não satisfeito e mandou outro vendedor. O outro vendedor passou o mesmo período uma semana lá nessa cidade conhecendo os hábitos das pessoas e tal e voltou e falou, chefe, nós vamos ficar rico porque lá ninguém usa sapato, a gente tem que despertar essa necessidade nele. Então, tudo é da visão que você tem. Como você lida com as situações, como as situações se apresentam pra você, lógico, separa o que é bom do ruim, mas o que de vantagem, de coisas positivas que você pode tirar daquilo ali. Então, se os médicos, se você observar que na sua cidade o cirurgião plástico não parou de trabalhar, os hospitais estão cheios de pacientes, igual você observar 95 pacientes em pós-cirúrgico. Tem muita clínica que faz o cirúrgico aldeia, né, que a pessoa fica ali na recuperação o dia todo que não necessita de internação, enfim. Tem muita, muita oportunidade, né, tem muita oportunidade. Então, assim, se tem muita gente crescendo durante a pandemia, por que que nós vamos ser as pessoas que estamos perdendo na pandemia? Sabe? Então, a gente tem que manter a nossa cabeça de uma forma, assim, muito mais positiva e saber o que que você pode tirar de melhor de cada situação. O que que você pode fazer de melhor, né, e se isso faz, se isso vai fazer a diferença na sua vida, com certeza, porque todas as atitudes que nós estamos tomando agora desde o ano passado, tudo de diferente que a gente está fazendo, vai refletir para o resto da nossa vida e para onde a gente for. Eu acho que a gente, eu sou uma otimista nata, né, outro dia até vi um podcast do Laí Ribeiro falando que as pessoas que vivem de forma colorida são as pessoas que pensam no futuro, né, e que as pessoas que têm um olhar mais cinza, mais preto e branco são as que vivem mais no passado. Eu sou uma pessoa muito otimista em todos os sentidos, não que a minha vida seja fácil, tenha sido fácil, muito pelo contrário, mas eu tenho esse olhar de que, claro, a gente precisa tomar extremo cuidado com biossegurança, com proteção, com todas as normas e regras que são necessárias para se circular nesse momento do Covid, a gente não pode ser irresponsável, a gente tem visto aí carnaval, gente tirando férias, gente desfrutando a vida como se nada estivesse acontecendo, isso não é uma realidade, né, a realidade é que a situação é crítica e é grave, mas dentro dessa situação crítica e grave, nós podemos sim estar, pegar avião de luva, máscara, face shield, estar dando aula com propé, com jalecos descartáveis, máscara, luva, então assim, muito álcool gel, muita higiene, a gente pode estar fazendo isso com cuidados mais que triplicados, mas a gente não pode ficar em casa cortando os pulsos com bolacha, chamaria e lamentando, porque esse nosso normal agora, ele vai durar muito tempo, não é o fato de existir a vacina, as pessoas acham que vai tomar as duas doses de vacina e vai viver como se o portão tivesse ficado aberto, não, isso vai perdurar muitos e muitos e serão simples, a gente já tem essa necessidade de compreender essa visão, mas se cuidar é fundamental em todos os aspectos de deslocamento, de atendimento, agora parar, infelizmente, não é para todo mundo, pouquíssimos são as pessoas que podem se dar o luxo de viver de renda, a grande maioria dos profissionais das pessoas do Brasil vivem do que ganham trabalhando. Sim, com certeza, mas também a gente não pode seguir, mas a gente também não pode viver como se a gente já tivesse morrido. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que tomar os nossos cuidados, tudo mais, fazer as coisas que a gente pode, trabalhar cada vez mais, usar a nossa capacidade a nosso favor e do próximo, obviamente, mas sempre com muito cuidado e tocar a vida adiante, porque isso não vai fazer a gente parar, não vai fazer a gente parar, então, você falou cortar os pulsos com bolacha, Maria, eu fiquei imaginando, comendo, eu só fiquei comendo e vindo. E um drama, né, um drama, não, o drama existe, a situação é crítica, a gente tem que estar ciente, consciente disso e dentro disso, a gente tem, como tu disse, que prover a nossa casa e ajudar os pacientes que optaram por cuidar deles nesse momento crítico. porque eles precisam de alguém pra cuidar, que seja você, que seja você. Exatamente. E cuidar com o que a gente tem de melhor. Os nossos bebezinhos. As minhas crianças. Ai, Dalí, nossa, alguém tem alguma pergunta? A Beatriz tá dizendo aí que... Pois é, eu não tô conseguindo rodar meus comentários aqui, Flávia. Peraí, a Juliana tá dizendo que ela entende que ela também é farmacêutica e fisioterapeuta, que ela se apaixonou pela estética, né, e... deixa eu ver o que mais aqui. A Beatriz tá dizendo que quando você estuda, quando você acha que já sabe de tudo, você tem que estudar cada vez mais, com certeza, porque a gente não pode achar que a gente sabe tudo, né, porque sempre tem alguém que sabe mais... a gente descobre que não sabe nada. É verdade. Aí você lê, descobre uma coisa, pega uma coisa ali, outra aqui, fala, poxa, isso tá somando. Por isso que é importante a profissional tá estudando o tempo todo. Então, assim, não adianta você encher a boca pra falar que tem 20 anos de profissão e fez um curso há 20 anos atrás. Porque, ó, muita coisa mudou durante esses vídeos. Ah, rodou. Tá, eu vi que tem uma das meninas que falou de TCC e eu não consegui responder ali. Ah, ela quer saber se você pode ser a mentora dela. Que gracinha. Posso, posso. Ela quer escrever um TCC pra... e tá pedindo a sua ajuda. Me chama que eu te ajudo com o maior prazer. então é isso, Dalis. Nossa, fiquei muito feliz de você ter conseguido aí um tempinho pra ter essa agenda badaladíssima sua e graças a Deus, né? A gente sempre arruma tempinho pra todo mundo, né? Esse fim de semana eu vou dar o curso lá em Belo Horizonte e eu fui convidada pra palestrar no primeiro meeting de cirurgia plástica e pós-operatório que vai acontecer no mesmo período. Ele é online, tá lá na minha página, inclusive. E ele é interessante porque ele vai ficar três meses no ar pra quem não puder assistir. Ai, que legal. Então, quem quiser fazer e tá todo o link, tá tudo lá na minha página, me chama. E aí eu vou dar aula sábado até mais tarde pra poder fazer a palestra às nove da manhã do domingo e continuar o meu curso. É, filha. Isso a Globo não mostra, né? É, isso a gente... A gente tem que flexibilizar. Dá um jeito aqui, dá um jeito ali, mas vai tentando ajudar todo mundo da maneira que pode. Exatamente. E lembrando pra vocês que estão assistindo a gente, hoje a gente vai ter... Essa live é uma live extra que a gente tá fazendo e hoje à tarde, como toda quarta-feira, às duas horas, a gente vai tá fazendo a nossa live de prática e hoje eu vou mostrar pra vocês um procedimento de microagulhamento em estrias. Então, vou tá fazendo ao vivo pra vocês, tá bom? Olha lá, gente. Que legal. No Fitobilt, da Fitobilt, tá bom? Então, Delys, gratidão, tá? Por você ter disponibilizado esse tempo. Nossa, que Deus abençoe muito o seu ciclo. Obrigada. O seu ciclo aí, da sua mudança, dos novos cursos, das novas trajetórias, dos novos projetos. Que tudo venha multiplicado, porque todo o amor que você coloca no seu trabalho, que ele se multiplique de volta pra você em torno de... em retorno de prosperidade, de muito amor que eu sei que as alunas passam pra você, porque isso é muito importante pra gente, né? Como professor, né? Ter esse retorno das alunas, ver que elas estão crescendo, ver que elas estão prosperando bastante aí com esse trabalho. O bacana pra mim é que tá acontecendo tudo no mesmo momento, né? Então, saíram os produtos, o livro tá saindo, houve problema de papel e tinta, claro, por causa das importações, tá saindo essa semana. Logo em seguida chega aniversário, entra ciclo novo. Vai estar trabalhando no aniversário. Bastante, é, bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu acho isso muito legal, assim, a gente conseguir compartilhar isso com todo mundo. Que eu acho que também foi uma coisa muito boa da pandemia, né? A gente acabou indo pra mais ao mesmo tempo. Sim, sim, acaba ficando conhecida em mais lugares, né? Então, ajuda bastante. Nossa, meu amor, gratidão, então. Gratidão a vocês todos pela presença, né? Que vocês tiverem a oportunidade, façam o curso com a da Elis, tenho certeza que vai agregar muito no trabalho de vocês. Só tem a somar no trabalho de vocês. Eu falo isso, não porque eu fiz, eu não fiz ainda o curso dela, mas eu vejo muitos depoimentos de alunas que já fizeram e como a vida delas mudaram depois desse curso. Eu tenho certeza que vai mudar de vocês também. Tá bom? Um beijão, minha querida. Boa viagem, bom trabalho. Obrigada. Amém, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.